Tomar banho e sair no gelo? Putz. Olha, é um saco tomar banho de biquíni, cara. Era o que eu achava pior. É um saco. E escapulia peito pra um lado e não sei o que pro outro. E esse bichinho também deve ser um saco, né? Demais, demais, demais. Ai, era muito ruim. A melhor coisa era as festas.